E a previsão de geada prevista para o final de semana perdeu força em alguns estados, mas a chuva ainda pode atrapalhar os trabalhos em campo no Rio Grande do Sul. E agora para saber mais detalhes, vamos falar com a Desirê Brandt. Desirê, já começo perguntando como fica o clima para essa próxima semana, quando que os produtores de trigo vão ter tempo mais firme para dar aquele ritmo que eles estavam esperando. Seja bem-vinda, Desirê. Boa tarde. Obrigada, Flávia. Muito boa tarde. Boa tarde também a todos que nos assistem. E teremos sim uma trégua nessa chuva, mas é só na semana que vem. Para a semana que vem, a expectativa é de tempo mais firme. Isso vai favorecer a retomada dos trabalhos em campo, especialmente no Rio Grande do Sul. Mas por enquanto, ainda tem água para cair hoje, também no início da semana que vem. As imagens de satélite, inclusive, mostram o céu carregado no Rio Grande do Sul por causa de uma frente fria. Amanhã ainda vai chover entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul por causa de áreas de instabilidade e ainda pela frente fria. E no domingo já diminui bastante a condição de chuva em grande parte da região sul do Brasil. Se chover, é algo muito fraco, apenas no norte do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Depois dessa chuva, agora, entre a sexta e o sábado, vai entrar o ar polar. Até ontem, a gente tinha previsão de geadas nos três estados do sul do Brasil, mas cada vez mais fraca essa previsão. E agora, para segunda-feira, a expectativa é de apenas no Rio Grande do Sul, o próximo Serra de Santa Catarina, o próximo aqui no extremo sul, mínimas de 3 graus. Reduziu bastante esse potencial de geada. Porque, na segunda-feira, novas áreas de instabilidade vão se formar, tem previsão de chuva de novo. E aí, a expectativa é de chuva, pelo menos, até o meio da semana que vem. Até a quarta-feira da semana que vem, vai chover nos três estados do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde ainda tem previsão para acumulados mais expressivos de chuva, em torno de 40 a 50 milímetros. E é justamente nestas regiões aqui que o plantio do trigo está mais atrasado em relação aos anos anteriores. O centro do país vai seguir com o tempo seco, chove no extremo norte do Brasil e continua a chover na faixa norte do nordeste, com volumes em torno de 60 a 50 milímetros, aqui desde Sergipe até o estado da Paraíba, o leste da Paraíba. E isso mantém o solo encharcado nestas áreas. No próximo período, de 23 a quase finalzinho de julho, até o dia 29, praticamente nada muda na distribuição da chuva. No sul do Brasil vai voltar a chover, mas essa chuva aqui, boa parte dela vai acontecer mais perto do dia 29. Então, como eu falei, Flávia, a partir da quinta-feira, agora da próxima semana, porque, como eu disse, tem chuva agora, depois tem chuva entre segunda-feira, depois na quarta-feira de novo, por causa de outra frente fria. E aí, a partir da quinta-feira da semana que vem, depois desse chove-para, chove-para, a gente vai ter um período de tempo mais firme e bem favorável às atividades de plantio do trigo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, até perto dos dias 28 e 29 de julho. Flávia? Tá certo, Desirê. Boa notícia, então, aí para o sul, pessoal que está esperando para continuar o plantio do trigo. E a gente tem interatividade no mercado e companhia, Desirê, e a primeira delas é do Milton, de Rio do Antônio, lá da Bahia. E ele quer saber também quando a chuva vai chegar lá para o estado, para o sudoeste do estado, do estado, sudoeste da Bahia, Desirê. Vamos lá, Flávia. Olha, eu vou até aproveitar esse mapa aqui e a gente vai ver que nesses próximos dias e semanas e até meses, nada vai mudar nesse padrão de chuva. Ela continua na faixa leste aqui do nordeste e o interior da Bahia, a região sudoeste do estado, segue com tempo firme. Só tem previsão para as primeiras pancadas de chuva nessa região, lá para o mês de outubro. Aí sim teremos as famosas trovoadas que começam no decorrer do mês de outubro e principalmente na segunda quinzena de outubro, tá? Eu fui direto para o gráfico de outubro porque desde agora até lá, se acontecer alguma chuva, é algo muito fraco, muito localizado. Só tem previsão de chuva agrícola mesmo a partir de meados de outubro em diante. E aqui a gente tem uma previsão de quase 190 milímetros de chuva, Flávia.